Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei nem chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar, luar sem amor. Sem sedar, eu sem você sou só desamor. Um barco sem mar, um campo sem flor. Tristeza que vai, tristeza que vem. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Ai que saudade, que vontade de ver renascer nossa vida. Volta, querida. Os teus braços precisam dos meus, meus abraços precisam dos teus. Estou tão sozinho. Tenho os olhos cansados de olhar pro além. Vem ver a vida, sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém. Sem você, meu amor, eu não sou ninguém.